Queria ser um ursinho da sua coleção Ser agarrado e te dar proteção Na hora em que você dormir De agendar, depois do banho, a escolher a roupa De esperar deitado na sua cama Para escrever no diário o seu segredo E ouvir você dizer Olhando nos meus olhos Eu te amo E me abraçar Como um príncipe encantado Ser seu herói E te dar todo o prazer Te proteger Queria ser um ursinho da sua coleção Ser agarrado e te dar proteção Na hora em que você dormir Te ajudar A descobrir no toque dos seus dedos A intimidade e descer seus segredos E acabar de uma vez Com seus medos Eu ouvi você dizer Olhando nos meus olhos Eu te amo E me abraçar Como um príncipe encantado Ser seu herói E te dar todo o prazer Te proteger Te proteger Te proteger Te proteger Te proteger Tchau, tchau.